Pé no freio Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal E no vídeo de hoje eu quero trazer vocês junto comigo Pra nós irmos aqui na concessionária da Lamborghini que tá aqui atrás de mim Eu acabei parando aqui sem planejamento Só quero ver o que eles têm de carro pra vender E também saber se eles receberam alguma Huracan, Evo e etc Porque quem tá aqui a tempo no canal sabe que eu tô bem interessado em estar adicionando uma na garagem Eu quero ver também se por acaso meu vendedor tá aqui Eu consigo estar falando melhor com ele a respeito de estar ordenando esse carro Então galera, deixe já caso vocês estejam gostando do conteúdo do canal Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar com os amigos Isso ajuda demais o canal a crescer Então vamos lá na Lamborghini e vamos ver o que eles têm de carro E chegando na Lamborghini já temos ali um Ghost do novo né Muito bonito, branco com a roda diamantada né Aqui temos uma Galhardo Essa é uma 564 né Então já o update, o facelift Aqui um Bentley Flying Spur W12 e uma culina azul ali com a faixinha ali Com a faixinha laranja Muito bonito Então vamos entrar aqui no showroom E vamos ver o que eles têm e tentar achar o vendedor E aqui já tem uma Urus que vai ser entregue Fenômeno aqui temos um SVJ Azul claro lindo Uma performante Uma Huracan performante Cinza fosco E legal, é diferente né Eu optaria pela roda de cubo rápido Mas ele não optou pela roda de cubo rápido não Vou tirar o zoom aqui pra vocês E ali tem uma AMG GT Black Series E aqui vai ser entregue a uma Urus Com certeza só pelas linhas Muito legal Na parte de usado na verdade a Rolls Royce Tem até um carro da própria Rolls Royce aqui Que provavelmente deva ser pra test drive etc Esse aqui é um Ghost dos novos né Igual o branco que tá lá fora Mas olha como é que ficou lindo esse Ghost do novo E ali tem a galera recebendo o Ghost novo também Então Meus parabéns pela compra O carro é lindo Lindo, lindo, lindo Aro 21 galera no Ghost hoje em dia É fenômeno né Tamanho, a dimensão do carro Aqui o lado do motorista O carro tá lindo Lindo, lindo, lindo A porta né Suicide doors que você abre Pra Elas abrem A da frente abre assim No modo normal E a de trás abre aqui Que é lindo Aqui nós temos Mais um Rolls Royce Só que esse aqui é um Dawn né Que é o Basicamente a versão conversível né Agora esse aqui tem o Tem o capu aqui Preto com a coluna E esse daqui não é wrap não É realmente pintado E é um branco Branco Pirolado né Tem até um pouco de verde Mas é branco E o Spirit of Ecstasy aqui Eu não sei nem que material é esse Mas bem diferente Eu acho que ele ilumina a noite Tem uma LED ali no meio dele Ilumina a noite Então a noite deve ficar bem legal Eu não sei Eu acho que não tem nada de errado com cromado Eu iria com cromado Mas algo diferente né Já que você pode personalizar tanto Aqui nós temos mais um Ghost do novo Só que esse aqui é verde Esse aqui realmente é verde Verde com a... Então pelo visto Tá na moda agora Essa faixinha aqui Laranja Eu acho que deve ser uma edição até especial Que tem até o... Faixinha laranja ali na roda Eu não entendo Particularmente dessas edições especiais Da Rolls Royce né Que eles fazem muitas versões Versões especiais Mas aqui tá o preço ó 2022 O preço inicial do Ghost né Desse novo Ghost é R$339 O preço final aqui Com tudo que é opcional R$463 Então 120 mil dólares de opcional Mas aqui É os detalhes são todos Ah o detalhe aqui é todo cinza dentro né Como se fosse um beige né Então o warm rest ali no meio O cinto A costura é branca Então na verdade o carro tem Se nós pararmos pra analisar Ele tem Três cores né Três cores de acabamento Um monstro Um monstro Isso aqui tem até as persianas Aqui pra parte traseira Que é algo que no Ghost Não se vê tanto No Phantom se vê Quase em todos Agora no... Tentando entender O que que é isso Porque ali no... Ali na porta Não sei se vocês conseguem ver Mas ó O couro tá todo... Não sei se é algum desenho diferente Que tem ali embaixo Na madeira Que tá revestido Mas conseguem ver que o couro tá todo... Tá aparecendo todo cheio Ondulado Então algo curioso Mas... Defeito Imagino eu que não deva ser né Porque é 2022 Num Rolls Royce Mas... Engraçado Lá do outro lado não tem É lá do outro lado não tem Esse aqui já tá até vendido E aqui nós temos uma culina Essa culina é linda Eu não sou dos maiores fãs de SUV Mas a culina é surreal Essa daqui é 2021 Essa daqui com opcional Tá saindo 380 Bonita Toda preta Esse preto é um preto metálico Com interior preto E costura branca E o piping branco também Então... Muito bonito Muito sóbrio né Mas de muito bom gosto Particularmente Ficou muito bonito Essa daqui não é uma black badge né Então é uma versão normal Se podemos dizer que Existe uma versão normal De uma culina Lindo Lindo, lindo, lindo Eu gosto muito desse carro Trazer a frente deles aqui Olha a frente disso aqui É um monstro É literalmente um monstro Todo detalhe do farol Todo detalhe do farol Aqui o Rolls Royce Os dois R's Da Rolls Royce Fenômeno E aqui nós temos um Phantom E aqui nós temos um Phantom Drophead Geração anterior Esse daqui é uma barca Gigantesco mesmo Muito gigante Muito gigante Mas gigante e lindo Lindo Esse daqui é um azul Um azul claro né Com a capota cinza E o interior O interior também Um bege bem clarinho né Se fosse um areia até Acabamento todo em couro E ali em cima Acabamento é todo em metal Então... Muito bonito Esse daqui é muito grande galera A diferença de um Phantom Drophead Para um Dawn desse É gigantesco o tamanho É muita diferença Aqui nós temos um Bentley Continental GT conversível Que está para o serviço Esse aqui é um V8S né Bonito esse carro Essa cor também Ele é um branco Com um pouco de cinza Metálico Eu gosto muito Dessa cor da Bentley Acho que fica muito bonito Ali atrás nós temos um Um Continental GT Flying Spur né Esse daqui já é um W12 Não tem um motor De 8 litros né Então esse aqui é um motor gigante Está até escrito aqui ó O W12 Eu vejo pela Na verdade pelos detalhes Da grade etc Um monstro Gigantesco né Gigantesco E aqui Nós temos uma aventadora SVJ Toda customizada Toda E isso daqui realmente Tem muita coisa do Ed Persona né Que o proprietário colocou Então Esse daqui é o branco Está com PPF em tudo Tudo coberto de PPF Fibra de carbono Pins stripes Todo vermelho né Com a faixa aqui também Vermelha no centro Aqui saída de Saída de ar Toda em fibra de carbono Roda de cubo rápido Com Com o centro né O cubo ali Em vermelho Pinça de freio vermelho né Freio de Carbo cerâmica né Gigantesco Seis pistões Na frente Quatro pistões Atrás É um monstro Esse carro Que carro lindo 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 Good morning How are you? Que carro lindo Agora o interior branco Ficou bastante branco né Mas É algo que O dono está gostando É o que importa Porta toda De fibra de carbono Tapete do carro Tudo ali Tudo Tudo é de fibra de carbono Se eu der mais um aqui É tudo fibra de carbono Que lindo O Lamborghini aqui Está até preto O volante Ele colocou vermelho Os bancos São os mais confortáveis Mas a parte de trás Dele ali É toda de fibra de carbono Também Muito bonito Muito bonito mesmo Esse aqui é um Broadstone né Então Capota sai É surreal É um SVJ né Não tem nem o que falar Esse aqui tem até O verde aqui dele É um verde bem metálico né Lindo E a traseira do carro Olha o difusor Desse carro galera Esse aqui é um monstro Ele colocou até Relembrando as cores As cores da Itália Ali nos pinstripes No difusor Que mostra o escapamento Aqui no centro É surreal Esse carro realmente A asa né Do ala né Com toda Toda a aerodinâmica Ativa né Surreal E o motor aqui O V12 Que é um monstro Aspiradão Que faz muito bonito No departamento De som E aqui o lado Do motorista E aqui algo curioso Entrada de CD Tudo Olha onde é que fica Por falta de espaço Fica ali Então aqui que fica O CD Tudo pra entrar Então algo Algo bem curioso Esse carro é lindo Que carro lindo Olha isso aqui Olha isso Olha essa visão Visão é muito bonita Que carro lindo Aqui nós temos Uma Urus né Vermelha E esse daqui Eu acho que Acho não Tenho certeza Esse carro Infelizmente Teve um probleminha Aqui na frente Ele foi Ele se envolveu No acidente Vocês podem ver Que nada Nada Alinha Para O capo Não tá alinhando Em lugar nenhum Nem aqui direito Nem aqui na frente Acontece né Acontece Agora o que é incrível É ver como Essas Urus Realmente estão Se envolvendo Em acidente Sabe Eu não sei se a galera Acha que a SUV Pode acelerar Pode fazer tudo Mas Aqui os Freios cerâmica Dez pistões Na frente Gigantesco Agora ele colocou Um tal de um pneu Que eu nunca vi Na minha vida O pneu se chama Acelera Aí é curioso né Tá faltando Parafusinho aqui Acontece Acontece Agora E aqui atrás Ele colocou Um outro pneu Que eu não sei Nem Aquiles Também Nunca ouvi falar Mas tá aqui Show Aqui nós temos Um Continental GT Conversível né Então Mais um né Só que esse aqui É um W12 Então esse aqui Não é Um V8 né Aqui nós temos Mais uma Culli né Toda preta também Essa daqui Tá com umas rodas Que eu achei Que ficou até mais bonita Porque com o carro Todo preto Achei que combinou mais Ah e é muito parecido ó Interior preto também Com a costura branca Lindo também Lindo Eu gosto muito dela Preta assim Mas eu acho que talvez Eu goste até mais Dela branca Aliás Deixa aqui embaixo Se vocês tivessem Que ter uma Culli Não vocês teriam Preta ou branca Aqui nós temos Mais uma Huracan Ivo né Aliás mais uma não De hoje É a única que eu vi Então uma Huracan Ivo Aqui Que legal A capa É toda costurada Com a cor diferente Assim em branca né E vem até o Huracan Ivo Aqui na frente Também todo costurado Que lindo Ô vontade de ter Um negócio desse Na minha garagem Vontade de ter Uma Huracan Ivo Tá com força Aqui nós temos Um C8 novo Todo preto Roda preta A parte de fora preta O interior preto Também Que nós temos Uma 570S Verde Bonita que tá Essa daqui Tem os freios amarelo A pinça de freio amarelo Freios de cerâmica Que eram opcionais Na 570S Aqui nós temos Mais um Don Bonito esse cinza Também Uma cor muito Sobre né E aqui O interior preto Também com costura Branca Lembra muito o interior Exatamente igual O meu Maserati Na questão da combinação né Preto com costura Branca Lindo Aí aqui nós temos Uma Huracan Primeira geração Essa daqui é uma Tração traseira né Freio de metal E essa daqui tem Os bancos confortáveis O meio do banco Todo em alcântara E costura amarela Muito bonito Ele trocou as rodas Também Agora aqui Roda tamanho 21 3, 2, 5 25, 21 Na traseira Então ela ficou Ela ficou maior Só que eu não sei Nem quem faz A marca dessas rodas Porque só tem um raio ali Mas Bonito Muito bonito E aqui nós temos Uma S Coupé Geração anterior né Aqui Aí aqui também Eu não cobri Passa rápido Aqui nós temos Um V8 Vantage né Esse daqui Já é o Facelift né Então Já mudou um pouco Não é a primeira geração Vocês podem ver Que até o seletor Da marcha ali É diferente né Desse daqui Você tem ali O local Para colocar a chave No meio do carro As primeiras gerações Na verdade Eram com chave mesmo Você não tinha aquela Que eles chamam de Emotional Key né Que é de cristal né Então você coloca ali No meio do painel E aqui nós temos Um Continento GT W12 né Primeira Primeira geração dele E um azul Um azul bebê Com o interior Com o interior Hum Um bege né E com bege Com detalhe azul Então aqui o painel E tal É tudo azul Bem legal Então galera Foi isso pro vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui embaixo Qual foi o carro Que vocês mais gostaram Desse showroom E desde já Eu só tenho a agradecer A força e a audiência A todos Até o próximo vídeo Grande abraço E aí E aí